A sublocação vem se tornando cada vez mais comum, principalmente entre os jovens. Em uma das cidades mais caras do país, estudantes perceberam que dividir o espaço com outras pessoas, mesmo que desconhecidas, pode significar uma economia e tanto. Mas é preciso cuidados para não gerar problemas com o dono do imóvel. Veja na reportagem de Camila Lopes. Uma casa espaçosa, piscina, churrasqueira em uma área nobre da cidade, com aluguel de mais de R$ 4 mil, valor que para um bolso só poderia pesar. E aí que nasceu a ideia da sublocação. Essa casa aqui tem sete quartos, em cada um morador diferente, que contribui com o pagamento do aluguel e também com as contas da casa. A gente vai de acordo com a demanda, de acordo com o que a casa está precisando, quando falta alguma coisinha, falta às vezes um material de limpeza, ou então tem que fazer uma reforminha, manda no grupo, no grupo do WhatsApp, que está tudo bem organizado, alguém se manifesta falando voluntariamente, ah, eu posso comprar, vou passar no mercado hoje, isso que está faltando. A mineira Lohane é uma das ocupantes da casa. Ela conta que depois de fazer uma pesquisa de custo-benefício, viu que valeria a pena a sublocação. A casa é bem estruturada, eu tive afinidade com as pessoas também, porque é feita uma entrevista, a gente conversou bastante, me senti muito acolhida. Já o Pedro, que morou sozinho por cinco anos, queria viver a experiência de dividir a casa com outras pessoas. Morar sozinho é bom, mas eu também queria dividir o meu espaço com outras pessoas, e poder ficar onde eu quiser com outras pessoas dentro da minha casa e ficar dentro do meu quarto sozinho também. Tenho as duas opções na mesma casa, né? Mas não é todo mundo que coleciona boas experiências como esse pessoal. O Diogo, por exemplo, já teve muita dor de cabeça com dois sublocatários do apartamento que ele mora. Nas duas vezes eu tive problemas com festinhas, né, quando viajava no final de semana, dando ao patrimônio, né, até porque o apartamento é locação minha, mas eu subloquei, né. Prejuízos com contas, atrasos e tudo mais, e isso me prejudicou um pouquinho. Hoje ele divide o apartamento com um amigo apenas, e diz que pretende deixar o terceiro quarto vazio. Mas caso seja necessário ocupar, a seleção do novo morador vai ser mais rigorosa. Vou pedir garantias antes para poder entrar, passar por um processo de entrevista, né, fazer uma coisa diferente dessa vez. E esse especialista em direito imobiliário alerta que para evitar dor de cabeça também com o proprietário do imóvel, é importante informar que a casa terá mais de um locador. A sublocação, como normalmente ela é proibida em contrato, não havendo comunicação ao proprietário, e ele descobrindo essa situação, ele pode pedir a rescisão de contrato e até o despejo do inquilino. Você é daqueles que checa o celular o tempo todo, o tempo inteiro, costume pode ser, na verdade, um vício. Preocupado com o exagero, tem pai aí buscando ajuda médica para os filhos. Existe até terapia para quem não desgruda do mundo virtual. Com tanta informação disponível no celular, hoje em dia é difícil não se render à tela, que praticamente dá acesso ao mundo. Tem uma série de aplicativos que você pode usar, inclusive para aguardar, memorizar coisas, né. Aí é bacana que você fica com tudo ali, fotografia, cartão de visita, fica com tudo. Quem nunca usou o celular para atualizar as redes sociais, acessar a conta bancária, ou mesmo resolver um probleminha? A pergunta que fica é, até que ponto acessar a internet pode ser considerado um hábito saudável? Paulo diz que passa oito horas por dia online e garante que na maior parte do tempo está trabalhando. Eu só uso mais mesmo só para negócios, entendeu? Passar documentos, né, pelo zap. Esta psiquiatra atende adolescentes que passaram do limite. Ela trabalha no Adolescentro, que é Centro de Referência de Saúde Integral ao Adolescente da Secretaria de Saúde, na Asa Sul. Um dos sinais de alerta que deve ser percebido pelos pais é quando o filho prefere compartilhar momentos com pessoas que estão online e não com as pessoas que fazem parte do mundo real. O que vai ser observado principalmente é dificuldade de diminuir o uso, restrição de atividades ou isolamento social, ou seja, a criança, adolescente ou pessoa começa a não sair mais, preferir ficar muito tempo no quarto, ou utilizando as mídias, né, ou sono celular, começa a ter prejuízo e as pessoas ao redor começam a reclamar. Sueli levou o filho de 14 anos para se tratar no Adolescentro. A dona de casa não entende por que o filho passa tanto tempo no mundo virtual. Eu fico tentando, né, chamar para lavar uma louça, para fazer, varrer uma casa ou ir na venda, mas nada disso ele quer fazer, só na internet. Isso para mim está sendo muito difícil, para mim tirar ele desse mundo da internet. IPVA, a primeira parcela do imposto, já vence hoje e a data também vale para quem vai pagar o tributo à vista. Agora o parcelamento pode ser feito em até quatro vezes. Vale lembrar que este ano os carnês do IPVA não contam com boleto para o pagamento do seguro obrigatório, o DPVAT, e os proprietários devem acessar o site da Seguradora Líder e seguir as instruções para o pagamento. Mais informações no site fazenda.df.gov.br. E o Bande Cidade, primeira edição, fica por aqui, voltamos a nos encontrar amanhã, ao meio-dia e meia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho